Confira a agenda do final de semana de Tapes, nessa sexta na Planet Dance, teus DJs residentes fazendo a festa e damas liberadas até uma hora. No Aldeia Pub tem a festa relembrando as noites da Dinápolis com música ao vivo, tocando Bruno Lázaro e banda a partir das 21 horas. No sábado tem um pancadão com os DJs Sandrinho, DJ Kevin, DJ Teta e DJ Gui na Planet Dance. Mulheres até a uma hora pagam apenas R$ 5,00. No sindicato a banda Paraíso e no Parador Pub é noite de rock e bebê com a banda Pining Hill. No Aldeia Pub tem o Carnaval Fora de Época com o DJ Luquinhas. E no sábado no Sim ao Vinho tem o Balé com Barba na Carma, a partir das 19 horas no Centro Integrado Multiuso ao Vinho. Se você tem um evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV, é o 99303734. Envie agora a sua mensagem com o seu vídeo informando sobre a sua festa. Participe da agenda do final de semana de Tapes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho